Graças a Deus, tudo o que Tu pensas, tudo o que Tu queres, primeiramente, direciona acima da Tua cabeça, coloca o sentimento do amor, para que Tu possa realizar com as Tuas mãos, joga o universo, com muita sinceridade, com muito equilíbrio, para que as coisas aconteçam contigo, nunca coloque o tempo, como primordial para que Tu consigas as coisas, o tempo é o aliado, o tempo não é o empecilho para Tu conseguir as coisas, o que precisa ser visto e analisado é, que muitas das coisas que as pessoas pedem, não é desta ordem, ou melhor, são as dificuldades encontradas durante a Tua vida, nesta e nas anteriores, e Tu, sabedor disso, Tu desejas, Tu almejas, e com isso, Tu luta durante toda a Tua vida, para que Tu consiga, um amor, uma família, um filho, um bom trabalho, saúde, e Tu, durante toda a Tua vida, Tu peleias, sempre, mas não entende que às vezes, esses atos involuntários que Tu fez, dificulta, não que isso seja um castigo, mas é, uma forma para Tu cuidar mais, uma forma para que Tu não cometas mais os mesmos erros, justamente esse teste que Tu passa, é para Tu criar equilíbrio, Tu criar disciplina, ter humildade, e o mais importante, paciência, por isso, quando vem na casa, nós dissemos, cuide da Tua alma, limpa Teu coração, não deixe lamaguras, não deixe a tristeza, não deixe a dolores fazer parte de Ti, para que Tu não se contamine, com tristezas, os espíritos, trevosos, sabedores disso, trabalham justamente essa energia oposta, para que Tu não consiga aquilo que Tu quer, Tu maldiga tudo o que está a acontecer, e Tu não consiga aquilo que Tu deseja, pode prestar atenção, que muitas vezes, as pessoas começam a fazer os projetos, param pela metade, isso não teve, a satisfação, a resposta que precisou, o que quis, diz que perdeu tempo, tudo tem que ser jogado ao lixo, mas o erro que Tu teve, o ato de Tu não conseguir aquilo que Tu deseja, Tu, ao menos, elevou aquilo que queria, se Tu não é uma pessoa, mais disciplinado, e da próxima alternativa, Tu vai se preparar melhor, quando Tu erra, é onde Tu mais acerta, só que não pode permanecer no erro, por isso que dissemos, mentalize a riba da cabeça, coloque o sentimento do amor, que Tu, que Tu consegues fazer qualquer coisa, só que Tu precisa entender, até onde Tua mão alcança, aonde Teus passos podem te levar, não estão correndo na maratona, por isso Deus fez dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, para que Tu possa lapidar isso dentro de Ti, isto é em qualquer ordem, isto é em tudo o que Tu queres, cuide do Teu erro espiritual, que todas as coisas da terra serão dadas, cuide das palavras, cuide do que Tu escuta, do que Tu vê, preserve a Tua família, porque o mal não se aproxima, porque tudo está vigilante, o mal é desafiador, o mal não tem pudor, o mal sempre vai querer, menosprezar a força do bem, o mal sempre vai atentar àqueles, que não me vigilantes estão, portanto, cuide de você, sorria, Deus está dando mais uma oportunidade, através das misericórdias trazidas, dia a dia, para que Tu se liberte de uma vez por todas, de toda essa amargura, de todo esse sentimento vazio que Tu tem na Tua alma, dinheiro, honro, plata, não faz o homem feliz, o que faz o homem feliz, é a riqueza espiritual que ele tem, é o conhecimento que ele adquire durante a vida, é a família, os filhos, o companheiro, o trabalho de todo dia, por mais simples que seja, o Teu alimento, a água que sacia a Tua sede, todos os méritos são Seus, todos, se o dinheiro trazesse felicidade, não haveria tantos suicídios, não haveria tanta tristeza no mundo, porque é justamente a ambição do homem, que faz ele falir, e o que adianta ele ter toda a riqueza do mundo, e ele perder a sua alma, cuide da alma, assim, a tristeza, a doença, a dor, não fazer, não irá fazer parte da Tua vida, porque Tu planeja tudo o que Tu queres, com o sentimento do amor, você é o Espírito, só você pode caminhar por Ti, nós tiramos o mal, trazemos o aconselhamento, mas não fazemos nada por Ti, nós trazemos um princípio, de como vivíamos, de como fazemos, até mesmo o dia de hoje, respeitarmos os mais velhos, os princípios de um clã, para que todos possam viver em harmonia, e amor, fazemos tudo, de uma forma, como vocês dizem, apaixonada, porque gostamos do que fazemos, respeitamos os nossos, respeitamos o lugar que nos acolheu, o país que nós estamos, os santos do país, e essa mistura de culturas, de conhecimento, e sentimentos, forma o ser espiritual, que vocês são hoje, mas o mais importante, que passe 10, 20, 30, 100 anos, os ensinamentos, sempre serão iguais, jamais o amor, pode ser esquecido, por tristezas, porque, quando se faz uma coisa, sem amor, as trevas vêm, e destrói tudo, não perdura, cuide de vocês, sejam simples, não tenham pressa, prestem bem atenção, o que os guias vão dizer, prestem atenção, não queremos nada em troca, só queremos que vocês sejam felizes, e o novo ciclo, que vai dar início, vocês desde já, começam a projetar, o que quiseram, o que você veio buscar hoje, saúde, trabalho, amor, paz na tua casa, afastar os vícios, de drogas, jogos, bebidas, tu se sente sozinho, a solidão, está comendo, destruindo o teu coração, tu já fez uma prece, de gratidão hoje, na noite de Natal, tu lembrou, de acender uma vela, ou só pensou, em comer, beber, falar mal dos outros, tu ligou para o teu padre hoje, tu ligou para a tua madre, tu pensou nos teus professores, tu pensou nos teus professores, isso é gratidão, quem não pensa no passado, mesmo que tenha sido muito doloroso, não é capaz de vencer no presente, não que se envergonhe daquilo que tu és, se tu passa por uma dificuldade, aprovação e superação, aprovação e superação, tu tem que ter, se as coisas estão difíceis hoje, porque amanhã vai vir uma coisa muito boa, mas quando tudo está muito bem, não tem porque fazer prece, não tem porque tu pensar em Cristo, o sofrimento, o conhecimento trazido, porque está tudo bem, o ato da caridade e do amor, é diário, justamente, para que tu se eleve cada dia mais, esse é o maior tesouro, que nós podemos ofertar a vocês, caridade, amor, conhecimento, não para tu ser superior a teus inimigos, mas para que tu seja humilde, e consiga, aquilo que tu deseja, e o mais importante, não só conseguir, mas como prosperar, e multiplicar, todo o conhecimento trazido, comece a refletir, comece a projetar, aquilo que tu quer, para que tu faça, um novo ciclo, iniciar da forma certa, sem medo, preparado, com o sentimento do amor, que Deus bendiga a todos vocês, muitas graças. Aplausos. Obrigado.